Fala pessoal, Juntos, beleza? Tudo bem com vocês, meus queridos? Nesse vídeo eu vou testar um computador, uma máquina que é um ótimo custo-benefício. Teste em diversos jogos, então já deixa aquele teu like no vídeo e compartilha com o seu amigo, porque essa máquina aqui pode ser a sua, fica ligado. Eu ainda não tô acreditando que tu não ativou teu Windows. Tá esperando o quê? A melhor hora é agora, 25% de desconto. Fica ligado só nessa, 25% de desconto usando o meu cupom CPGM. Acesse os links na descrição e use o meu cupom CPGM para ganhar 25% de desconto para o seu Windows, para o seu Office. Tá na hora de você ter o desempenho máximo no seu computador e para isso você precisa ativar o seu Windows. Links na descrição, acesse ali e não esqueça, para desbloquear o desconto de 25%, cupom CPGM. É agora, é agora, é. A hora é agora. Entre no site gvgmao.com, escolha qual Windows deseja comprar, clique em comprar, coloque o cupom CPGM para garantir o desconto. Após, prossiga para o processo de pagamento. Finalizando o pagamento, entre no site, copie a sua chave, no menu iniciar comando SLUY, colhe a sua chave e ative o seu Windows. Bom galera, antes de começar os testes, eu vou falar para vocês aqui que essa máquina está aqui atrás dela. Aqui atrás, vocês vão ver os takes agora dela, linda e maravilhosa, tá? Ela vem lá da Studio PC. É uma máquina que vem montada, pronto para uso. Ela vem montada, testada, já vem com o Windows 3 instalado. Máquina prontinha, vai chegar no conforto da sua casa, é só você tirar da caixa, engatar os cabinhos, baixar seus jogos e começar a diversão. Simples, prático e rápido dessa forma mesmo. Muito bacana, tá? E o bom na Studio PC é que você pode personalizar ao seu gosto. Nesse meu caso aqui, a máquina vem com gabinete preto. Mas se você quiser escolher o gabinete branco, quer escolher mais fã, quer aumentar SSD, quer botar mais memória, na própria configuração do PC consegue fazer isso, como vocês estão vendo aí. Pode escolher teclado, escolher monitor, adequar o seu gosto para deixar a máquina mais bonita ou mais característica sua, como você desejar e vai sempre recebê-la montadinha, pronto. Se você pegar esse PC aqui que o link está na descrição dele, né? Ah, mas eu queria o gabinete branco. Vai lá, rola um pouquinho para baixo ali, escolhe o gabinete branco. Vai receber montado também do jeito que você escolher no site, finalizar a compra, vai ser entregue no conforto da sua casa, tá? Links estão na descrição e você usando o cupom SHIPTECH você ganha um desconto extra e ainda memórias RGB topzera, igual vocês viram aqui, tá? Então bora lá, vamos ver os testes de desempenho dessa máquina e posso dizer para você que fica um excelente custo-benefício essa configuração que é o Ryzen 5 5500, uma RX 6600, 16 de guia de memória, o gabinete fica a critério de vocês, mas o resto, vocês querem saber? Link na descrição, clica ali no link e olha lá no site, tudo certinho. Mas antes disso, olha o desempenho que ficou fenomenal em diversos jogos. Bora lá! Se inscreva no canal! 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 E aí 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 E aí